deixa eu até vou ver aqui então nos bairros aqui clicando aqui eu tenho a tenho um e o 13 então voltar para clientes vamos inserir novos então o código então deixa eu ver aqui qualquer ao código 3 é o próximo a código 3 então o nome daqui gustavo tá e código 3 então criar a beleza a linha criada verde tá então 4 é a julia mora no 1 vamos criar e criar outro a deu certo beleza então o 5 é a viziane no código se colocar dois então aqui criar e criar outro não deu erro que de restrição porque o 2 não existe consultar para cliente aqui tá beleza então estou aqui com os três itens criados beleza agora se fosse fazer uma consulta aqui só para vocês terem uma idéia a gente poderia a gente poderia fazer o seguinte por exemplo mostrar todos em que o que moram no no bairro 2 por exemplo então só colocando a restrição aqui fazendo a consulta e de pra bola vai funcionar ok então nós temos que ir rapidinho dar uma passadinha geral aqui por exemplo índices eu tenho algum índice aqui apenas aquele da minha chave primária eu já ensinei vocês a criar índices aqui né pessoal aqui no próprio oracle se não me engano já ensinei também de qualquer forma é a mesma índice é isso aqui criar um índice ok elas podem criar por aqui também então basta vir aqui em criar tá pode deixar o default normal ou se fosse algo específico para texto pode ser o default normal sempre nome do índice vão botar assim ó então é chover que índice índice nome cliente tá índice nome cliente não precisa preservar maiúsculas e minúsculas não vai ser exclusivo ou seja eu posso ter dois nomes com nomes iguais tá ok então vai ser o que vai ser esse cli nome eu posso ter segunda coluna terceira coluna quarta coluna ou seja ele vai ordenando 155 soja ele gusta seguir outra coluna quanto tempo ela clicar com no total aqui na igualdade no window e vamos fazer um número de quem deixa collected minecraft né ok então eu dei o nome não esse exclusivo teu campo vai ser o cli nome então próximo aqui se quiser ver o sql tá aqui os kalo cioè ele Christian index nome cliente ou um cliente então basta finalizar e tá pronto o nosso índice criado, aqui temos então algumas características, alguns detalhes dizendo então a tabela, tipo um table, não vai ser exclusivo, certo, é válido algumas estatísticas, por exemplo, que o número de linhas, o tamanho, etc, data e o meu SQL propriamente dito, que é create index, índice, nome cliente, on cliente, a tabela clientes para o campo crinome, ou seja, isso aqui é o que a gente fez aqui no nosso SQL, create index, nome cliente, on clientes, crinome certo, então aqui ele está trazendo o SQL, tá ok, então isso aqui, são coisas bem interessantes e que ajudam muito a você então a trabalhar na manutenção do seu banco de dados, ok você poderá voltar então aqui, clicando em tabelas, tá, e vamos voltar aqui para o meu cliente aqui e agora, se nós clicarmos aqui em índices, vai aparecer meu índice, né, aqui ó, apk, chave primária cliente barra de ter errado isso aqui, tudo bem, tá ok, vamos ver aqui um pouquinho do modelo, no caso é um tipo, uma espécie de um diagrama, que a gente fez lá no SQL Server, vocês se lembram, né uma espécie de um diagrama aqui, mostrando então a estrutura aqui, mais ou menos de como está à disposição das tabelas do meu banco de dados, todas as minhas restrições, tá ok, ou seja, eu tenho aqui aqui, o código do cliente que não pode ser nulo, o código do bairro que também não pode ser nulo, certo, a minha chave primária, certo, e a minha chave estrangeira, essas são todas as minhas restrições relativas, então a minha, a esta minha tabela aqui, eu não tenho concessões, tá, estatísticas, nada, defaults, triggers, triggers, eu vou ensinar vocês alguma coisa de triggers aqui também no Oracle, e as minhas dependências, que é uma coisa muito importante, então vejo que eu tenho uma referência aqui com a minha tabela de bairro, através do código do bairro, que é a minha chave estrangeira, porém, esta tabela, ela não é referenciada por nenhum outro objeto, certo, se tu pegar então a tabela de bairro e clicar aqui nas estruturas, vamos lá, ISQL, índices, restrições e dados, você conseguirá então visualizar bem legal, de forma bem clara, então a estrutura dessas tuas tabelas, beleza, então agora o que eu vou fazer aqui, eu vou, eu vou vir aqui, olha aqui ó, clicando então nesse botãozinho aqui, então olha, tudo que a gente tem aqui, a gente consegue ter uma visão geral, então eu posso clicar aqui em tabela, certo, e daí, clicando aqui, eu estou então criando uma nova tabela, mesma coisa que você clicar aqui no início, browser objetos, criar tabela, olha aqui ó, vou criar uma nova tabela, por exemplo, uma tabela de logradouro, que seria aquela nossa tabela de endereços, então seria, nós teríamos aqui o log, código, certo, o tipo é number, certo, vamos colocar aqui ó, não nulo, a escala, podemos voltar aqui para seis caracteres, caracteres por aí, tá, e log, nome, vamos pegar aqui então, baixar dois, e vou usar aqui trinta caracteres, vamos dar um próximo aqui, olha só como é simples pessoal, não há chave primária, claro, normalmente tu vai ter uma chave primária, então tu pode vir aqui, clicar aqui, e ter a sua chave primária, logador pk de primary key, tá, sequência, então, essa sequência aqui é para a criação de uma trigger, depois eu vou mostrar isso aqui também para vocês, e qual que vai ser minha chave primária? A chave primária vai ser o meu log código, vamos dar um próximo aqui, tá, não vou ter chaves estrangeiras nesse caso, a não ser que fosse um funcionário, um cliente, alguma coisa assim, né, então, próximo, tá, e aqui eu também, deixa eu ver aqui, aqui eu não vou ter esses constrentes aqui, essas restrições, posso mandar finalizar, e vou mandar então agora criar, tá, vejo que agora eu tenho mais uma tabela criada, tabela logradouro, certo, então, quer dizer que se você vier aqui no início, tá, vier aqui, vier em comandos e dar um describe logradouro, tá, vejam que a gente já vai ter, então, mais tabela criada, eu posso estar inserindo dados normalmente, então, pessoal, isso aqui tudo são facilidades, né, vamos pegar aqui em procurar tabelas, são facilidades, log logradouro, são facilidades que essas ferramentas nos proporcionam, mas tu sempre tem que conhecer o SQL, não vai ter como fugir disso, tá, ok, o logradouro aqui, Avenida Farrapas, aqui de Porto Alegre, né, tá, agora se a gente vier aqui, então, e voltarmos aqui, vamos aqui em dados, eu já tenho o meu Farrapas, percebam que eu não coloquei código 1, né, tá certo, porque ele já está usando uma sequência, depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso aqui, aqui a gente usou o ferramento, ele fez de forma automática, se a gente vier, então, aqui no nosso SQL e inserir, insert int logradouro, para o campo, então, log nome, vejam que eu posso estar inserindo aqui mais um logradouro chamado, então, por exemplo, colorado, tá, e ele vai inserir de forma automática, se eu der agora um select asterisco from logradouro, clicar aqui no executar, veja que ele já me passa o código 2, que é o logradouro, certo? Então tá beleza, pessoal, obrigado, até a próxima aula, tchau!